Fala, galera! Chegamos aqui a mais um episódio do Open Match aqui no canal do YouTube, pra quem tá assistindo, no Jiu-Jitsu em Frames e também na plataforma que vocês estiveram ouvindo aí no podcast, onde você preferir. E a minha convidada de hoje é a Andressa Sintra. Tudo bem, Andressa? Tudo ótimo. E você, Maiara? Tudo bem também. Muito obrigada aí por ter topado falar comigo. Estou feliz. É um prazer. Já te entrevistei antes, acho que logo quando você pegou a sua faixa preta, né? Entrevistei lá pro meu blog do ISPNW, mas vamos renovar essa entrevista. Vamos. Então, primeiro de tudo, você chegou bem rápido, né? Digamos assim, na faixa preta. Que geralmente as pessoas demoram, sei lá, 10 anos. Em quanto tempo que você chegou na faixa preta? Olha, eu cheguei mais rápido do que eu imaginava, mas até me assustei um pouco no começo. O dia que eu peguei a minha faixa preta, eu abri a minha bolsa, assim, no outro dia de manhã, abri a minha bolsa. Olhei dentro, assim, minha faixa preta. Eu falei, meu Deus, isso é verdade? É um sonho? Eu tô, assim, me belisca, até, assim, não tava acreditando. Mas até, e foi uma grande responsabilidade pra mim, porque eu não me sentia faixa preta no começo. Eu achava até que eu tinha muito o que melhorar, tecnicamente, e também como postura de faixa preta. E eu fui aprendendo isso com o tempo e tal. Agora, eu posso dizer que eu tenho mais uma postura de faixa preta, assim, dentro das aulas, fora do tatame também, como me comportar. Porque ser faixa preta dentro do tatame é fácil. Nós temos que agir da maneira que nós aprendemos no jiu-jitsu na nossa vida. Então, era isso que eu queria trazer pra minha vida, ser um faixa preta na vida. Não só dentro do tatame, porque dentro do tatame, muitas vezes, muita gente vai lá e ganha vários campeonatos fazendo a mesma raspagem, mas não significa que eles tenham um jiu-jitsu amplo, um jiu-jitsu completo. Então, quando eu peguei minha faixa preta, meu foco foi de melhorar o meu jiu-jitsu pra merecer ser faixa preta. Então, foi o que eu fiz. Comecei a treinar muito, sempre treinei muito, mas, tentando, sim, tirar o ego um pouquinho de lado e tentar evoluir como atleta e faixa preta. E como que foi esse processo pra você, assim? Porque eu sei que, eu falo isso porque quando você foi lutar, acho que no Mundial da CBJJE, de faixa azul, eu também era faixa azul. Então, a gente tava na mesma categoria. Então, tipo assim, você já era uma pessoa conhecida das categorias, mesmo sendo faixa azul. Então, tipo assim, eu não sei se você sabe disso, mas é real. Eu conversando com as outras adversárias. Sabe, sempre tem uma adversária na nossa chave que a gente vai olhar e falar, putz, ferrou, né? Então, tipo, você era essa adversária, pelo menos pra mim. Jura? Ai, tô feliz agora. Eu não fiquei nada feliz. Mas, não, brincadeira. A gente nem chegou a lutar. Mas eu lembro que naquele campeonato, eu falei, putz, a Andressa tá na minha chave. Tipo, já era uma pessoa conhecida na faixa azul, que já tava, tipo, deslanchando na faixa azul. E eu acho que a partir do momento, você fala de ego, assim, né? E tem muita gente que nem tem ideia que tem esse ego, assim. Como que você reconheceu esse lance de ego? Assim, eu reconheci o lance de ego, porque eu treino sempre muito pra lutar. E eu faço tudo da maneira mais correta que eu consegui pra poder lutar. E, sim, sempre fui assim, de querer, ah, deixava de fazer algumas coisas que acredito eu que poderia me atrapalhar. Aí, por exemplo, ah, tô no final de semana na casa da minha avó, e aí eu já almocei. Eu almocei, tipo, um prato gostoso, com carne, salada, arroz. E, de repente, aparece ela com uma sobremesa gigante, assim, né? E eu treinei a semana inteira. Eu falei assim, será que eu mereço? Mas, semana que vem, eu tenho um campeonato. Então, eu não vou comer. Sim, esses desafios que nós fazemos, eu falo, não, eu não vou comer, porque semana que vem eu tenho um campeonato. Mas, eu vou pedir pra ela guardar um pedacinho pra mim. Depois que eu lutar, eu vou comer. Então, eu sempre tentava fazer o mais correto possível. Ah, eu vou dormir tal hora. Eu vou dormir tal hora. Eu vou fazer tantos treinos essa semana. Pode chover canivete. Eu vou fazer esses treinos essa semana. A não ser que aconteça uma lesão. Ou algum imprevisto, por exemplo, médico. Aí, tudo bem. Mas, assim, eu sempre fui muito focada em tudo que eu queria. Assim, principalmente no jiu-jitsu. Até na escola nem tanto. Mas, no jiu-jitsu, parece que eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero me desafiar. Então, eu sempre fui assim, de querer me desafiar, de querer fazer tudo correto. E quando não saía da maneira como eu estava imaginando que seria, eu ficava muito frustrada. Então, tinha o meu ego, que me deixava frustrada. Só que eu fui aprendendo isso depois. E qual era a minha maneira de reagir com isso? Era treinando mais, treinando o que eu errei, treinando pra poder não cometer o mesmo erro. Assim como eu continuo fazendo. Se eu vou numa competição e cometo tal erro, eu vou fazer drill dela a semana inteira. A semana inteira até eu fazer essa posição de olho fechado. Então, eu sempre tive essa gana dentro de mim, de querer evoluir, de querer... Assim, se eu me inscrevesse num campeonato, eu ia pra vencer. Por isso que muitas vezes, até aqui, eu não me inscrevo em tantos campeonatos quanto eu deveria me inscrever. Por quê? Por isso que eu não luto tanto. Porque eu tô tão preocupada em treinar, em evoluir. Eu tô indo tal... Às vezes me machuco. Eu não vou querer me testar numa competição se eu tô machucada. Então, eu preciso tá... Não machucada, assim. Eu digo machucada estando uns 60%. Se eu tiver 60%, eu não vou tá. Não vou. Mas se eu tiver uns 80%, 85%, eu vou. Porque eu sei que eu consigo segurar de tal maneira que eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Muitas vezes não dá, como sempre. Acontece, eu posso errar. A menina pode acertar. Muito obrigada. Ele trouxe café pra mim. Olá, que cultura, gente. Depois a gente vai falar disso. Mas a Andressa falou que ela é a ogra do relacionamento. Olha isso. É muito fofo, gente. É muito fofo, sempre fofo. Os cachorros querem ficar aqui comigo. Ficar aqui no chão. Então, eu sempre quis muito evoluir, sabe? Então, talvez até seja isso um pouquinho do diferencial da faixa azul. Que eu já vivia do jiu-jitsu na faixa azul. Eu já... Eu tudo que eu... Todo... Desde quando eu comecei. Todo o dinheiro que eu tinha era pro jiu-jitsu. Tudo que eu fazia era pro jiu-jitsu. Então, na faixa azul, eu me mudei pra São Paulo. E eu comecei a só respirar jiu-jitsu. Não fazer mais nada. Eu não estudava mais. Porque eu larguei a faculdade. Por causa do jiu-jitsu. Eu morava na academia. Eu morava na academia. Eu descia. Tava no tatame. Andava meia quadra. Tava na musculação. Não tinha nem como faltar, né? Desde você... Não tem como faltar. Se você falta... Tipo, bate no suporte. Vamos, minha filha. É, não dá. Não tem jeito. É, não tem como. Então, essa determinação. Acredito que foi essencial pra... Pra... Pra menina faixa azul ali se destacar. Ah, então o que você fala é mais o ego. Tipo assim, você contra você mesmo. Do que você contra as outras pessoas. Exatamente. Gente, porque é algo que... Por exemplo, quando você... Eu sempre faço isso. É um desafio mental. Sabe? Que, por exemplo... Eu faço uma programação de treinos. Pra minha semana. Eu vou ter que completar cada um deles. Não interessa que aconteça. Eu tenho que completar cada um deles. Às vezes eu não vou querer fazer. Mas eu tenho que fazer. Que eu sei que... Depois, até a gente... Eu brinco com o Lucas. Que a hora que acaba, ele fala... Pô, agora a gente pode relaxar. Mas, na verdade, tipo assim... Foi tão bom que muitas vezes a gente vai lá mexer na TV. Assiste um vídeo de jiu-jitsu. Meu Deus! Vamos fazer outra coisa. Vamos assistir. Sei lá. Vamos assistir um documentário. Um filme bacana. Vamos passear no parque. Aí, a gente vai conversar. A gente conversa um pouquinho sobre o jiu-jitsu. Então, é a nossa vida. O jiu-jitsu, assim... Que chega, às vezes, a ser chato. Eu quero dar um... Principalmente ele. Porque ele não tem noção. Não tem noção. Não, mas sabe o que eu falo? Muito. Que, às vezes, a gente fala... Eu acho que eu já até falei isso num outro episódio com alguém. Que, agora, eu não vou lembrar quem. Que, às vezes, o pessoal fala assim... Aff. Esse povo do crossfit é chato pra caramba. Só fala de crossfit. Mas a gente só fala de jiu-jitsu. A gente é igual. A gente é igual. Eu só falo de jiu-jitsu. Eu acordo pensando em jiu-jitsu. Vou dormir pensando em jiu-jitsu. É tudo jiu-jitsu. Meus cachorros que atrás são... Sabe o que eles estão fazendo? Brincando de jiu-jitsu. Eu falo sério. Eles ficam treinando. Sei lá. Olha lá. Ó, vocês dois. Parou, viu? Eles ficam brincando de jiu-jitsu o tempo inteirinho. É... Derruba um ao outro. E não machuca, não. Assim, né? Tenta morder a orelhinha aqui, assim. Mas vê que o outro tá preso, solta. Tenta, amor. É. É... Tipo, parece eu e o pai deles. Tá. Pelo menos deu certo, né? Tem gente que tem filho que quer fazer dança. Seus filhos já treinam jiu-jitsu. Já treinam jiu-jitsu. Quando vier uma pessoinha. Quando vier uma pessoinha, ferrou. Já vai nascer de kimono, já. Capaz de já nascer até faixa preta. Não. Vai ter que ficar por dificuldade. É, lógico. Porque o final fica muito fácil, né? O final fica muito fácil. E como que você faz pra balancear isso, assim? Porque eu vejo que muita gente... Até eu mesma, sabe? Eu não vivo do jiu-jitsu, né? Eu não sou atleta profissional. Todas as vezes que eu compito é pro hobby. Eu sou jornalista e eu procuro trabalhar com jiu-jitsu o máximo que eu posso. Mas, tipo assim, eu amo jiu-jitsu. E chegou uma parte da minha vida que eu falei... Caramba! Eu tô deixando de fazer coisas importantes com pessoas importantes por causa do jiu-jitsu. E nem sempre é necessário, né? Tipo, eu não vou deixar de ter um aniversário, sei lá, da minha melhor amiga, da minha avó, por causa do jiu-jitsu. E aí é uma coisa que você tem que balancear, né? E eu imagino, assim, eu não tenho ninguém, tipo, na minha família. Ou que more comigo, que seja tão próximo a mim. Que seja do jiu-jitsu. E você tem o Lucas. Então, eu acho que ainda é mais difícil de balancear. Porque vocês trabalham juntos, né? E vocês moram juntos. E tudo é o jiu-jitsu. Como que vocês fazem pra balancear isso? Olha, eu não vou mentir que é difícil. Porque eu sou maluca de treino. Ele também é maluco de treino. Nós dois, se deixar, a gente só treina, a gente faz mais nada. Mas eu sou mais balanceada do que ele. Por quê? Não sei dizer o porquê. É que eu tenho uma, assim... Por exemplo, tem nossos cachorros. Se acontecer qualquer coisa com eles, eu vou faltar o treino pra levar, por exemplo, o Kill Will ou a Wave no veterinário. Eu vou fazer isso. Porque eles são minha família. Eles são meus bebezinhos, entendeu? Eles são muito importantes pra mim. Que até deixam o meu jiu-jitsu um pouquinho de lado. Então, eu tenho mais balanço do que o Lucas. E eu faço ele ter um pouquinho mais também. Às vezes... Até o nosso professor Draco. Ele fala que eu sou a cabeça da relação. Porque o Lucas é muito sentimento. Ele quer fazer, quer fazer acontecer. E ele me ajuda muito com essa... De fazer acontecer. E eu sou, tipo assim, calma. Vem cá, vamos sentar. Vamos relaxar. Vamos tomar um café. Vamos no parque passear um pouquinho. Porque senão ele só quer ficar treinando. Desistindo. E é até ruim pra ele isso. Esse excesso de jiu-jitsu. É ruim pra nós. Então, eu sou mais balanceada. E assim... E ele também é muito dedicado. Então, é uma coisa que deu super certo. Que um ajuda o outro a evoluir. E ao mesmo tempo, ajuda a fazer a parte... Uma parte que é muito importante também. Que é o descanso. Nós precisamos descansar. Para poder treinar. Porque às vezes até irrita, né? Quando você fica muito bitolado no negócio. Exatamente. Então, tem que dar um ar. Dar um ar. Entendeu? Vamos lá no parquinho dos cachorros. Brincar com eles. Vamos. Já desliga um pouquinho a cabeça. Ah, vamos comer um sushi. Ah, mas o sushi é feito com arroz e açúcar. Vamos supor. Não tem problema. Só hoje. Não tem problema. É saudável. Não é algo assim... Ah, vou comer um hamburgão do McDonald's. Não é uma coisa assim que faz... Que leva tanto ao lixo, né? Vamos dizer. O fast food. Então, vamos comer tal coisa. Vamos... Sei lá. É mais o que a gente faz. A gente passeia mais com os cachorros. Vamos lá pra praia. Tem uma praia aqui perto da gente. Uns 30 minutos. A gente gosta bastante de ir lá. Faz tempo que a gente não vai. Porque tava frio aqui agora. Porque o verão é o contrário daí. E também a gente sai pra comer, assim. É só que a gente faz. E aí, vocês não são muito festeiros, né? Não são muito de querer sair de rolê e tal. Deixa eu contar uma história muito engraçada. Teve um amigo do Matheus. O Matheus é irmão do Lucas. Teve um amigo do Matheus. O Matheus tava morando com a gente. Tempo atrás. E ele veio passar o mês aqui com a gente. Só que ele é todo festeiro. Baladeira. Só come porcaria. E aí, ele mudou completamente a maneira como ele veio. Quando ele começou a comer. Porque aqui em casa não tem nada disso. Aí, ele ia lá comprar alguma coisinha, assim. Mas, tipo, um M&M. Alguma coisinha, assim. E comia aqui em casa. Aí, teve um dia que ele falou assim. Eu quero ir lá numa balada. Lá no centro. Aí, eu falei. Vamos, então. Então, vamos te levar lá. A gente chegou lá. Tinha uma fila enorme pra entrar. Aí, eu falei assim. Ô, Rose. A gente vai lá no carro. Rapidinho pegar o negócio. A gente já volta, tá? Aí, ficou. O amigo do Matheus. A namorada dele. E ele. Esperando pra entrar. Eu e o Lucas. Sabe o que a gente foi fazer? Dormir no carro. Meu tipo de rolê. A gente dormiu no carro. A gente ficou escutando música lá. Ficou conversando um pouquinho. E dormiu. A gente dormiu. Aí, depois eu avisei na mensagem. A gente tá dormindo aqui. A hora que vocês quiserem, vocês voltam. Gente, eu não acredito. Porque a gente ficou muito cansado. A gente não consegue fazer nada. No final de semana, isso aqui é deitar e dormir. Gente, mas é... Ai, e assim, né? É que nos Estados Unidos, as festas, as baladas, elas fecham mais cedo, né? Tipo, no Brasil, que vai pra 5 horas da manhã. Mas nem aí vocês dão conta de isso. Não, a gente não deu conta. Eu olhei assim pra ele, aquela fila. Ela olhou pra mim. Vamos andar rapidinho, meu? Vamos. Então, a gente ia buscar lá um negócio rapidinho. Já volta. Eu tenho que ter um sonho. E eles foram pra balada. Foram pra balada. Depois o Matheus começou a mandar vídeo deles. Dando vexando lá. Brincando. Bebendo. Sei lá. Eu só queria ter um filho. Não, mas eu entendi totalmente. Minhas amigas até desistem de me chamar pra sair. Porque não vai, não dá. É lógico que, por exemplo, o aniversário. Uma coisa assim, que você socializa mais. Eu adoro. Eu adoro, assim. Eu tento me controlar pra não comer muita porcaria. Mas eu sempre vou, assim. Ah, aniversário de criança. Adoro. Eu sempre come um brigadeirinho. Sempre bom, né? Ah, não. Isso eu não tenho controle, não. Isso eu como. Chega um brigadeiro na minha frente. E se eu não tenho luta perto, eu como. Sim. Sim. É, tem que tirar isso. Um pedaço de brigadeiro. Um salgadinho. Não vai fazer mal. Só que, sabe? Eu vou te dar uma dica. Sabe o que eu faço antes? Eu faço um brigadeiro antes de... Ai, eu chego lá e não tô com tanta fome. Isso é bom. Faz um lanchinho saudável. Faz um lanchinho que me sustenta ali. Que na hora eu vou olhar pra sempre o brigadeiro e falar assim. Em vez de comer, cinco. Eu acho que eu vou comer só um, dois. Três. Três, talvez. Mas tudo é equilíbrio, né? Tipo assim, é óbvio que você não vai numa festa de criança duas semanas antes do mundial e comer dez pedaços de bolo e coxinha e bolinha de queijo, né? Ó, eu vou te falar. Tem muita gente que faz isso e luta super bem. Nossa, eu não sei. Mas eu não me... Eu fico com peso na consciência. Eu não tenho que ter consciência, então eu não faço. Não, e o pior ainda. Se você ganha, beleza. Mas o problema é se você vai lá e perde. Daí você começa a procurar desculpas, né? Ah, não. Então foi aquela bolinha de queijo lá que eu comi aquele... Acho que nada a ver. Que não seria. Mas é a cabeça. Você vai dar desculpa, né? A cabeça vai dar desculpa. E já que a gente falou de mundial, vamos falar de mundial. Então eu tenho algumas perguntas. A primeira é a seguinte. Qual é a diferença de ganhar um mundial na faixa marrom ou em outras faixas e na faixa preta? Porque no seu primeiro ano de mundial você foi, acho que você ficou em terceiro, né? De faixa preta. É. E aí no seguinte você ganhou. Quero saber essa sensação louca. Olha, a diferença... Não vou te falar, não tem muita diferença, não. A diferença ali da faixa preta é que tá todo mundo te assistindo focado só em você. Essa é a diferença. Tem uma energia muito grande ali, concentrada, pra você. E nas outras faixas, não vou dizer que é mais fácil, mas não tem um nível tão alto técnico quanto tem na faixa preta. Então essa é a diferença. Assim, ambos são conquistas incríveis, maravilhosas. Mas na faixa preta te dá muito mais visão, né? Porque é o máximo do nível do esporte que você pode atingir. E o nível é muito alto. Muito alto. Então é muito difícil de chegar. É muito difícil. Com todas as lutas, é uma final. É mesmo porque você chega, então, tipo assim, no seu primeiro ano, por exemplo. Pô, era seu primeiro ano, você podia lutar com as meninas que estavam lá, sei lá, 10 anos. Sabe com quem que eu lutei no meu primeiro ano? Quem? Minha primeira luta foi a Luana Azulguir. Nossa! Campeã mundial absoluta. Foi a minha primeira luta. Então não tem pra onde correr. Não tem. Como que foi seu primeiro mundial? Você lembra direitinho? Todas as lutas, como que foi tudo? De faixa preta? É. Eu lembro de tudo. Só o que eu senti. Meu Deus, me conta. Como que foi? Então, a minha primeira luta foi com a Luana Azulguir. Só que eu não gostava muito de ver a chave antes. Eu só me preparava. Chegava lá e voltava com quem estivesse na minha frente. Aí eu tava esperando, assim, pra lutar e o Lucas já sabia. E ele não falou assim, você vai fazer isso, isso e isso. Já montou a estratégia pra mim. Aí demorou. Vou fazer isso que ele tá mandando. Cheguei, né? Olhei pro lado e falei assim, nossa, que legal. A Luana tá aqui. Fiquei mó, tipo, feliz. Caramba, né? E aí, na hora que eu fui entrar pra lutar, eu olhei pro lado e era ela. Eu olhei pro Lucas. Deu um susto, assim. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa. Caramba, eu tô lutando com a minha ídola. Que sensação maravilhosa. Mas, naquela noite, já começa. Não, eu tenho que focar em mim. Não vou me importar em quem é. Vou lutar pra vencer. E aí, eu consegui vencer. Na primeira luta. E aí, eu venci a primeira luta. E quem tava me esperando em cima? A Cláudia Duval. Meu Deus. Só lutão. Só lutão. Do outro lado, tava a Sábata Laís e a Monique Elias. Bem básica a sua chave. Bem básica. E tinha mais uma menina que eu não lembro quem era. Que lutou com a Sábata. Então, aí, eu comecei a... Depois, eu sei, né? Fiquei muito cansada depois com a Luana. Porque acabou, assim, né? A minha energia ainda mais. É uma coisa, assim, não é tão... É física e mental, ao mesmo tempo. É um desgaste muito grande. E aí, a minha... Aí, eu fui lutar com a Cláudia. A Cláudia também é muito dura. Como sempre. E aí, eu tava ganhando a pontuação. Faltando dois minutos. Eu caí na melhor posição dela. Triângulo. Ai. Não teve jeito. Tive que bater. Fiquei muito triste depois. Porque... Cria uma expectativa muito grande, né? Mas foi bom pra mim. Porque eu aprendi muita coisa depois do Mundial. Eu... Assim, outro dia, acabou o Mundial. Eu já tava treinando, porque... Até no dia das finais, eu fui fazer musculação pra relaxar um pouquinho. Pra focar no próximo ano. Porque aquele ano não dava mais pra mim. Então, tive que mover. Seguir em frente. Então... É... Mas foi, assim... Um susto. Sim. Você espera muito. Caramba, vai ser muito legal e tal. Aí, você encontra as meninas de um nível altíssimo. Até que, por exemplo, na faixa marrom, o nível se iguala. Na faixa roxa, o nível se iguala. Na faixa preta, você entra na faixa preta com as meninas lá em cima. Então, você tem que alcançar elas. Ou passar, né? Que é muito difícil. Você tem que ir caminhando pra poder chegar lá. E você não consegue. Muitas vezes, a gente não consegue fazer isso em pouco tempo. Né? Então, até achei que foi muito rápido. Pra falar bem a verdade. Consegui muito rápido. Mas também porque... Como eu treinei. Não, eu imagino. Porque não tem como. Não tem escolha. Se você se prontificou a estar ali, no Mundial, que é o campeonato que todo mundo espera, você tem que treinar. Tipo assim, não existe uma escolha. Não existe, tipo assim, ah, não, já treinei o suficiente. Agora, eu vou tirar uma semaninha aqui pra descansar. Não existe. Irmã, não sei nem o que significa isso. Então, não existe. Pelo amor de Deus. É, ainda mais que depois disso, que eu foquei bastante em, assim, Eu quero aprender um pouco. Eu quero aprender jiu-jitsu. Eu quero aprender jiu-jitsu. Depois que eu aprender o jiu-jitsu, eu tenho certeza que eu ganhei a Copa do Campeonato. Mas antes eu preciso aprender jiu-jitsu. Que eu já sabia bastante, assim, né? Do que eu sabia fazer. Eu fazia muito bem. Mas eu queria melhorar. Eu tinha muito pra melhorar. Ainda tenho muito pra melhorar. Toda vez que eu treino, eu vejo um erro que eu cometo. Que depois eu pego o meu caderninho, anoto. Que eu vou fazer brilho disso. Eu vou fazer brilho daquilo. Esse vai ser meu próximo treino de trio. Porque é isso que eu tô errando agora. No próximo treino, eu vou errar outra coisa. Então, eu tô sempre querendo encontrar uma maneira de melhorar o meu jiu-jitsu. Vou te falar, isso vai me dar muita confiança pra chegar num alto nível e ter confiança em poder vencer alguém que já venceu muito, entende? Então, que já venceu muito e que tá no alto nível já há muito tempo. Então, não é qualquer coisa. É, mas eu não sei se você já sabe que você já tá no alto nível, né? Ah, é, sim. Agora, pode ser que sim. Mas, ainda tenho muito pra melhorar. Ah, mas todo mundo tem, né? A partir do momento que você falar, eu não tenho mais nada pra melhorar. Então, você pode parar, né? Tem alguma coisa aí. Então, você já... Então, você que ensina e faz uma enciclopédia. É isso. E aí, gente... Ninguém sabe tudo. Exato. Eu gosto muito, sabe que eu gosto muito do nosso professor Draco? Ele pergunta pra gente posições da nova geração. Por exemplo, ah, um berimbolo, uma single ex, né? Como que vocês fazem essa posição? Deixa eu ver. Ele gosta de aprender, ele aprende com a gente. Ensina muito mais que aprende. Mas ele vem, senta pra aprender. A gente olha assim, caramba, sexto grau na faixa preta e ainda tá aprendendo. Que exemplo de humildade. E, assim... Quem sou eu? Campeão de aula. Não, mas eu acho isso muito legal. Porque, assim... Ele tem uma equipe, ele tem uma academia. Então, é importante que ele saiba tudo, né? Querendo ou não. Saiba tudo, assim. Pelo menos, como não se preparar. É. Porque imagina ele só ensinar o old school. E aí, você vai chegar num campeonato, uma menina faz uma single ex e não sei o que você vai fazer, né? Então, tipo, é importante isso. Aham. É importantíssimo. E ele tá sempre assim. Principalmente pro Lucas. Porque o Lucas, ele é, assim, um nerd de jiu-jitsu. Ele fica estudando o dia inteiro. Ele fica assistindo vídeo. Ele vem e fala, deixa eu testar uma coisa nova em você. Aí, ele pega, tem hora que a gente tá fazendo o drill, ele pega, assim, uma posição e fica só pensando ali, assim. Aí, ele se envolve uma coisa. Eu adoro, eu aprendo. Graças a Deus, tem ele pra fazer isso. Ele me ensina. Imagina se eu fosse casada com uma pessoa que não é do jiu-jitsu. Ah, não é certo. Não dá. Ou a pessoa tem que ter muito cabeça aberta. É. Ou... Tudo dá certo. É. Quando o meu primeiro namorado, eu comecei... Eu já treinava. E, assim, eu ganhei... Eu era faixa branca e tal, mas eu ganhei a faixa azul. E eu dava muito mais atenção pro jiu-jitsu do que pra ele. Ele até me ajudava, assim, a treinar. Ele não era do jiu-jitsu. Só que depois de um tempo que eu comecei a viajar mais, tal e tal, e tal, ele começou a ficar com ciúmes. Eu... Vaza. Gente, é enorme. Começou a querer me atrapalhar, sabe? Foi, não, não. De jeito nenhum. É uma distração, né? Era uma distração. E era uma coisa que... E dava pra ver que ele tava querendo me prejudicar. Eu não tava mais tempo. Aí eu não quis mais ficar com ele, não. Mas é isso. Não, mas eu tive um namorado... Até lembrei dessa história. Eu tive um namorado uma vez, meu segundo namorado. Ele não treinava. E na época que a gente começou, eu tava parada. Tinha parado por causa de uma lesão. Aí, só que daí eu, tipo, ia pro colégio de manhã. Então, tipo, eu ia das sete e meia até uma hora da tarde no colégio. E eu trabalhava numa academia de musculação de recepcionista, das duas às dez da noite. Então, tipo, que horas que uma garota de dezesseis anos ia sair pra treinar, né? Não dava. Tinha que estudar também. Enfim. Aí, montaram uma turma no interior onde eu morava, que era de sábado. Falei, poxa, sábado, duas horas da tarde. Maravilha, vou começar a treinar. Aí eu falei pra ele, né? Ai, não, tô pensando em voltar a treinar, tal. Fui, fiz o treino. Aí, na semana seguinte, fui, fiz o treino de novo. Daí, teve um dia que a gente tava falando no telefone. Ele falou assim, olha, se você começar com essas ideias... Daí, eu comecei meio que falar, porque eu sei que é meio difícil pra quem é de fora entender. Principalmente quando é uma mulher, né? Treinando no meio de um monte de cara. Então, eu falei, bom, deixa eu fazer isso da melhor maneira possível. Aí, eu falei pra ele, então, né? Tô querendo voltar a treinar, tal. Daí, ele falou, então, se você continuar muito com essa ideia de jiu-jitsu, vai chegar uma hora que eu vou ter que falar, ou o jiu-jitsu sou eu. Aí, eu fiquei assim, então, não se arrepende depois. E desliguei o telefone. Aí, eu falei, gente, eu não acredito que eu ouvi isso. Mas aí, depois aconteceu que, tipo, a gente ficou junto super pouco. Na época, eu também nem consegui voltar a treinar. Mas só que, só por isso, eu já falei, cara, não vai dar certo. Porque, como assim, o jiu-jitsu sou eu? Não, você não manda na minha vida. Faz o que eu quiser, né? Muito difícil. Não, e eu entendo até um pouco. Por exemplo, quando eu comecei a treinar, era só eu de menina também. Era só eu. Tanto que eu comecei a treinar porque uma amiga minha, eu já fazia dança na academia e eu fazia musculação. E eu era, assim, criança, tinha 14, 15 anos. E a minha amiga falou assim, ah, eu tô querendo testar aquela luta ali. Eu falei assim, aquela dali que os caras ficam se agarrando. É no jeito, vai, tendo de fora. É no jeito, olha de fora, assim, esquisito. Ela, é, parece ser muito legal, vamos testar comigo? Aí eu, ah, vamos, né? Amor à primeira vista, né? Ela, tipo, hoje ela parou e tal, já faz muito tempo. E eu era a única no tatame. Só eu o tempo todo. Aí depois veio a filha do meu professor, que me treinaram, a criança. Então, no começo era só eu e a criança, a Amanda. Assim, que agora é uma mulher, uma mulher linda. Mas, é, no começo era só nós duas. Mas eu também era uma criança. Então, o pessoal me respeitava muito. Nunca tive desrespeito dentro do tatame. É porque o meu professor tratava, me tratava também como uma filha ali. Que ele tava criando ali e tal. Então, todo mundo me respeitava muito. Mas, ao mesmo tempo, treinava forte comigo. Não tava nem aí. E é o que eu queria, né? O que eu precisava, na verdade. Então, foi, assim, eu nem ligava mais. Eu até falo, dentro do tatame, muitas vezes, eu não quero que a pessoa olhe pra mim como mulher. Tipo, não como mulher. Mas, ah, eu não vou treinar com aquela mulher ali, não. Eu quero que ela me olhe como uma parceira de treino. Uma parceira de treino. Que, no caso, eu não vejo o sexo da pessoa e eu não quero que ela veja o meu também. É o meu jiu-jitsu contra o jiu-jitsu dela. E acabou porque tem muita gente que tem ego de treinar com mulher. Nossa, totalmente. Aí, quando vê que a gente tá fazendo alguma coisa, começa a usar força. Começa a querer falar, ah, encaixou o triângulo. Ah, sai mais um pouquinho o seu quadril. Tem muita gente que, por exemplo, treina com o Lucas, por exemplo. Assim, tamo ali um cacete dele. E vem, Andressa, tua vez agora. Tipo, vou descontar. Só que, muitas vezes, não desconta e fica com mais raiva ainda. É isso. Ai, nem fale. Não, e eu jiu-jitsu de uma pessoa contra o jiu-jitsu de outra. Não é, não interessa que eu sou mulher, que eu sou mais fraca do que um homem. Assim, eu vou fazer. E eu faço força também. Eu treino uma situação. Se você fizer força comigo, eu vou fazer também. Eu vou fazer. Mudo usar a minha técnica pra eu te vencer. Tentar usar a minha técnica. Mas, vem com força que eu também tenho um pouquinho. É lógico. Sabe que agora eu treino na Checkmate de São Bernardo, na Fight Gym. E daí, quando eu falei pros meninos. Eu já tinha falado de você pra eles. Porque, quando eu comecei a treinar lá. Algum deles comentou comigo. Tipo, nossa, a Andressa já veio treinar aqui. E no outro, ela é muito forte. Ela bateu em todo mundo, sabe? E daí, eu falei pra um dos meninos. Ele falou, nossa, ela saiu na porrada com os caras. E é engraçado. Porque os caras, como eles não estão acostumados a treinar com mulher. Eles até desmerecem. E não é. Às vezes, eu acho que não é nem por querer. É porque eles não estão acostumados. Aí, eles ficam cheios. Tipo, ai, meu Deus. Deixa devagar. Tá machucando. Não sei o que. É. Não. Nada disso. Nossa. Lá na academia, onde eu treino agora. Eu acho isso muito legal. Que os mais graduados, eles pedem pra treinar comigo. Isso me deixa, assim, feliz. Falei assim, caramba. Ele quer testar o jiu-jitsu dele com o meu jiu-jitsu. E isso é gratificante pra mim. Ser um bom treino pra um faixa preta. Entende? Ser um bom treino pra um faixa marrom. Alguém muito duro lá da academia. Por exemplo, o Lucas adora treinar comigo. Eu não gosto muito. Porque ele acaba comigo. Aprendo muito. Aprendo muito. Mas o Lucas fala. Andressa, muitas vezes eu prefiro treinar com você. Que é um pouco mais leve. E não tão forte quanto os caras. Do que treinar com um cara que não sabe o que tá fazendo. Porque você, assim, mexe bastante. É técnica flexível. É difícil fazer as coisas em você. Eu fico muito feliz. Falo, caramba. Sim. Adoro quando, por exemplo, vem um faixa preta Andressa. Vamos comigo? Vamos treinar comigo? Eu falo. Claro, óbvio que eu vou. Porque eu gosto de treino forte também. Eu gosto de sair na porrada. Eu não vejo. Ah, eu vou apanhar desse cara. Vou bater nesse cara. Não, eu vou treinar. É um treino. É, o que aconteceu, aconteceu. É, o que aconteceu, aconteceu. E quando acabar o tempo, acabou. Obrigada pelo treino. Até a próxima. É isso. Então, eu fico, assim, lisonjeada até. Quando vem alguém, assim, mais agradável. Por exemplo, quando o Draco me chama pra treinar. Eu fico, caramba, ele vai me guardar numa caixinha. Mas não tem problema. Vai ser muito legal. Uma experiência maravilhosa pra mim. Eu saio toda torta, assim. Mas faz parte. Eu vou dar o meu melhor aqui pra, né? Pra não apanhar tanto. Não, mas é muito melhor pra gente, assim, eu acho. Não só por ser mulher mesmo. Mas, às vezes, até por ser mais leve e tudo mais. Mas, às vezes, tem gente que tem na cabeça que, ah, vamos colocar ela pra rolar com faixa azul. Ou então com faixa branca. É muito pior. Porque os caras, eles não tem técnica. E aí, eles usam a força. E eu acho muito mais perigoso a gente se machucar. Então, às vezes, quando eu vou rolar com faixa branca, eu até fico meio assim, sabe? Tipo, peraí. Eu tenho que usar minha inteligência agora. É. Exatamente. Eles se batem, vão pro lado, pro outro. Principalmente homem. Mulher, não. Mulher, eu gosto de treinar com mulher faixa azul. Assim, porque eu sempre tento, assim, ver o que ela tá fazendo. É diferente. Assim, a menina faixa azul treinando comigo. E um cara faixa azul treinando. Porque o cara, ele vem achando que ele vai te arrebentar. Aham. É achando que ele vai conseguir fazer alguma coisa em você. E aí, ele vem com toda a ganta, com aquela raça, que eu não sei de onde que ele vem. Tanta força. E, às vezes, pode machucar. Né? E a menina, não. Porque a menina, muitas vezes, ela tem a mesma força que você. Então, fica um treino muito mais dinâmico. Um treino muito mais técnico. E até saudável, sabe? É. E é uma coisa que eu sempre falo. Que, às vezes, os caras acham que a gente tem vantagem de treinar só com homem na academia. Mas, na verdade, não é uma vantagem. Primeiro, porque a maioria das meninas só treina com homem. E, segundo, porque a gente meio que não tem noção o quanto o cara tá tirando a força. O quanto a gente tem de força de verdade. Porque, às vezes, a gente faz tanta força com os caras e não funciona. Porque eles são mais fortes, né? Então, é maravilhoso treinar com menina. Eu amo treinar. Tem um monte de menina lá na academia. Super dura. Então, tá treino feminino agora, né? Então, a gente tava fazendo um teste. A gente tava fazendo um teste. Veio muitas meninas de fora. De outras academias aqui perto da gente. E pra treinar com a gente. Mas, lá na academia, sempre tem, assim, no mínimo... Toda vez que eu vou treinar, de manhã não tem tantas. Mas, de noite, tem mais. Porque muitos trabalham e tal. Aí, de manhã, geralmente, tem umas três. Eu e mais umas três. E, de noite, sempre tem, tipo, umas sete, dez. Quando não tem mais. E é muito legal. Muito legal. Porque, aí, eu sempre tento treinar com elas. Eu adoro treinar com mulher. Adoro. Porque, a... Eu gosto muito de treinar com mulher e com os graduados. Porque, assim, não é preconceito. Mas, os caras menos graduados, eles fazem muita grosseria. E, vou te falar, tem muitas vezes que eu fico até brava. Vou até machucar. Muito brava. Então, eu não gosto. Então, eu prefiro treinar com alguém que me amassa. Do que treinar com um sem noção. É, que você vai fazer dez mil a zero, mas vai te machucar no final. Mas vai te machucar no final. E a menina, não. A menina, ela tenta movimentar. Ela tenta passar a guarda. Ela tenta te raspar. Ela tenta, assim, pegar as costas. Ela tenta fazer jiu-jitsu contra você. Ela não tenta, você usa, sei lá, power lift. Ela não tenta crossfit com o seu corpo. Torcer com o seu corpo. De alguma maneira, nada a ver, é só pra te machucar. Então, eu adoro. Lá na academia tem um monte de menina. Tem faixa azul, tem faixa roxa. Tem faixa marrom. Então, eu adoro. Porque tem faixa preta também. Tem muito treino técnico pra poder treinar. Então, eu gosto muito. Gosto muito mesmo. E os caras também mais graduados, sim. Faixa marrom, faixa preta, são os meus melhores treinos também. Adoro. Menos o Lucas. Menos o Lucas. E me fala uma coisa. Voltando lá atrás do Mundial. Do Mundial de 2018 pra 2019, muita coisa mudou. Além de você ter vencido o de 2019, você mudou de equipe, você mudou de país. Como que foi isso, assim? Como foi esse processo todo pra você chegar agora? Tá no Texas, né? Tô, no Texas. No Texas, né? Como que foi pra você chegar até aí? Então, eu tô aqui em Texas desde... Quando acabou o Mundial de 2017, da faixa marrom, que eu ganhei o preço absoluto. Desde aquele Mundial, eu já tava namorando com o Lucas. E a gente já tava conversando um tempo pela internet e tal. E eu vim pro Texas passar um tempo com ele. Só que eu ia passar dois meses. Acabei passando seis. Então, desde lá, eu já tô morando aqui. E aí, eu fui pro Brasil no final de outubro de 2017. Só, assim, pra ficar um pouquinho com a minha família. Ficar um pouquinho com o pessoal da Checkmate lá de Curitiba. Que eu amo eles demais. Mas, eu fiquei um pouco lá, treinando com eles. Mas, assim, com o objetivo de voltar pra cá. Né? De voltar pra cá. Porque, assim, aqui nos Estados Unidos, eu senti que nós somos muito mais valorizados. Nós temos muito mais oportunidade dentro do jiu-jitsu do que no Brasil agora. Então, ainda mais que, assim, o Lucas mora aqui. Então, eu queria morar aqui também. Eu quero ficar com ele. Né? Eu quero construir. Assim, tava dando super certo. Então, eu quis mudar a minha vida pra cá. Então, eu passei uns três meses no Brasil. E no começo de 2018, eu já vim pra cá. Eu já tava treinando na Grace Barra. E aí, eu treinei aqui na Grace Barra. Eu lutei no Mundial de 2018, mas eu ainda lutei por checkmate. Mas, até o Mundial de 2018. E aí, depois, porque eu encontrei meu professor no Mundial de 2018. Falei, professor, é, Sebastião. Agora, eu vou morar aqui nos Estados Unidos. Vou morar aqui no Texas. Não tem como eu jogar no Flamengo e representar o Vasco. Entende? Então, eu vou ter que mudar de equipe. Mas, tipo, eu não tenho outra opção e tal. Porque aqui, também, nós não temos checkmate. E eu não queria treinar na checkmate. Eu queria treinar com o meu professor. Que é o Sebastião. E aqui, eu tenho o Draculino. Que vai cuidar muito bem de mim e tal. Eles conversaram também. Então, foi uma coisa muito saudável. Muito bacana essa saída de equipe. E toda vez que eu encontro eles, é maravilhoso. Amo eles demais. Então, pro Mundial de 2018, depois Mundial de 2018, eu já tava representando a Grace Barros. Já tava treinando aqui e tal. E o que que mudou do 2018 pro 2019? Pro 2018, eu só tava focada em ganhar. Eu só queria ganhar. Eu queria chegar lá, assim, Gal, na nossa cabeça. Finalizar todo mundo e ganhar. Na minha cabeça, eu queria fazer isso. Mas não foi o que aconteceu. Entende? Não foi o que aconteceu. Porque é alto nível. É outro nível. Então, eu falei assim, caramba, o que que eu tô fazendo de errado? Fiquei muito frustrada quando acabou. Porque eu botei muita expectativa. Em mim mesma. Em vencer. Então, o que que eu comecei a trabalhar diferente, que eu não fiz em 2018, que eu tava fazendo em 2019? Como eu te falei. Melhorar o meu jiu-jitsu. Eu queria melhorar o meu jiu-jitsu pra me botar em qualquer situação e saber fazer. Né? Assim, pelo menos um pouquinho de cada. Precisava saber tudo, porque não tem como. Você nunca vai saber tudo. Mas eu queria saber um pouquinho de cada posição pra não passar muita dificuldade. se eu chegasse lá, saber defender o triângulo que eu tinha errado. Saber defender outras coisas também que eu tinha errado. Como fazer. Como melhorar. Então, do de 2018 até 2019, você pode ver que eu não lutei tanto. Porque muitas vezes, lutar te ajuda a ficar com o ritmo de campeonato. Muito bom. Mas eu tava fazendo uma periodização pro Mundial. E eu não podia parar a minha periodização pra lutar um campeonato. Não entende? Por exemplo, porque pra eu lutar qualquer campeonato, eu vou descansar um dia, dois dias antes. Então, seriam dois dias que eu não treinaria. E seria uma energia muito forte. Então, eu escolhia os campeonatos que eu ia lutar, mas com o maior foco no Mundial. então, eu fui fazendo esse trabalho de confiando nos meus professores, que é o Lucas e o Brato. Fui confiando neles. E pra melhorar o meu jiu-jitsu e saber me botar na situação pra chegar lá e fazer o meu melhor. Qual que era o meu melhor? Era, assim, estar consciente. Primeiro, estar consciente. Porque muitas vezes no campeonato eu chego assim, não sei nem onde eu tô. Sabe? Até hoje. Estou fazendo o quê? Estou meditar, controlar a minha respiração, controlar o meu sentimento pra chegar na competição e não olhar pra pessoa. Por exemplo, eu vou lutar com fulana. Não, eu vou lutar é o meu jiu-jitsu contra o jiu-jitsu dela. E a gente dá ali no tatame, a gente vai ver que não vai vencer. Então, eu parei de criar, assim, a deuses no espírito, sabe? Ah, fulano é a deusa, é invencível. Fulano é o invencível. Ninguém é invencível. Mas, o que você tá fazendo pra melhorar? Então, eu tava fazendo a minha parte pra melhorar. Sim, fiz toda a minha preparação certinho, mas eu não tava só focada no sofrimento, sabe? Porque em 2018, eu tava sofrendo muito. Ai, meu Deus. Tô sofrendo muito. Vou chegar lá e vou vencer. Não, eu tava focada. Falei assim, caramba, que processo que eu tô passando agora? Entende? Que processo? Então, toda vez que eu vou fazer... Só um minuto. Tá aqui? É porque tem um alarme aqui no meu celular. Então, que processo? Esse processo me fez evoluir muito. Que era o processo de ir pra academia, não pensar mais como um sofrimento. Por exemplo, eu tava cansada, não queria ir. Não, mas isso vai ser bom pra mim. Então, eu acabava e ficava... Ai, que alegria. Entendeu? Eu não sentia mais. Ai, que saco. Quero ir embora. Sabe? Tô cansada. Não. Eu tentei mudar o pensamento. Mudar com o sentimento de sofrimento pra um sofrimento que vai me trazer uma alegria. Então, é um sofrimento que vai me fazer evoluir. Então, vale a pena. Então, vou sentir alegria. Por que que vou sentir? Ah, que saco. É não um sofrimento do tipo assim, ai, tô me castigando. Me castigando pra poder chegar lá e valer a pena. Não. Eu tô fazendo tudo que eu preciso fazer, mas porque não interessa por causa desse campeonato ou daquele. Porque vai ser bom pra mim. Porque vai ser bom pra minha carreira de jiu-jitsu. Vai ser bom pra Andressa como pessoa também. Então, eu parei de ver tudo como um sofrimento e comecei a viver mais com alegria. E, assim, respeitei bastante o meu corpo também. se eu, por exemplo, tivesse machucada, eu consigo treinar? Eu mexi, assim, alguma parte do meu corpo? Não. Tá doendo muito. Então, nesse treino, eu vou descansar. No próximo, vou fazer um pouco mais leve, mas eu vou fazer. Então, eu comecei a respeitar mais o meu corpo também e não sair só na porrada, fazer mais treino técnico. Então, eu cheguei pro Mundial com uma mentalidade totalmente diferente. Eu não tava pensando só em vencer. Eu queria dar o meu melhor ali. E eu sabia que dando o meu melhor eu podia vencer. Então, assim, eu só mentalizei da maneira que eu falei assim, caramba, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer pra lutar esse campeonato? Eu fiz. Então, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E tem uma outra coisa também, muito provavelmente quem luta com você, contra você, também fez tudo, né? às vezes, não é nem exatamente um erro seu, é um mérito da garota. É o mérito da pessoa. Exatamente. Era isso que eu tava... Nossa, como é difícil de entender. Entendeu? É muito. A pessoa também merece. É tão difícil de entender que a outra pessoa também merece estar ali, também merece viver aquilo que você quer viver. Mas você tem que buscar sempre porque uma hora vai chegar a sua vez. É, tipo assim, o foco é você, claro. Mas isso, é uma diferença. Isso eu acho que é muito legal porque é o momento que você para, como você falou, de endeusar as pessoas. E às vezes, nesse momento que a gente endeusa as pessoas, às vezes a gente fica até assim, tipo, ai, nossa, sei lá, vou lutar com a Andressa. Putz, a Andressa faz isso, faz aquilo, então eu tenho que tomar cuidado pra não fazer isso, não fazer aquilo. E a gente até esquece do que a gente faz bem. Uhum, exatamente. Ah, ela faz bem isso, 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 tá, beleza, para por aqui. Stop. O que eu faço bem? Ah, eu faço bem isso, essa guarda, esse tipo de passagem, essa queda, tal, tal, tal. Então eu vou usar o que eu sei, quanto que ela sabe, e a gente vai lutar. Tá bom? Exatamente. É que parece um negócio, aquele negócio que sempre grita, você é primeiro, é isso. É, parece uma coisa tão simples, mas no momento de ansiedade é muito difícil de controlar, é muito difícil. Então, assim, toda a luta que eu faço agora, eu tento controlar a minha ansiedade no máximo que eu posso, e tem dado muito certo, tem dado muito certo, porque eu consigo respirar fundo, me concentrar no que eu preciso fazer, não ficar só pensando, ai, preciso vencer, preciso vencer, preciso vencer, porque vencer é muito bom, é muito legal vencer, mas ter uma boa performance é melhor ainda. Sim, e outra também, a partir do momento que você vence, você chega na academia, vai treinar normalmente. Agora, quando você perde, você chega na academia e vai falar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, você tem o que fazer, porque quando você vem, você demora meio que para entender o que você precisa melhorar, melhorar, né? Uhum. Então, uma coisa também que é muito bom para quem estiver assistindo o podcast, para começar a fazer uns desafios dentro da academia. Ah, hoje, eu vou fazer só guarda, tal tipo de guarda, eu quero fazer essa guarda melhorar, então, toda posição que eu tiver, eu não, eu vou só raspar desse jeito, vou raspar, por exemplo, vou raspar de guarda X, só posso raspar de guarda X, todo mundo que eu treinar. Então, você vai ter a sua guarda passada, você vai bater, você vai ter a oportunidade de fazer outra coisa, mas aí você vai fazer um desafio para você, ali dentro da academia, que vai te fazer evoluir de alguma maneira, pode ser o teu pior dia de treino, quando você fizer isso, mas você vai aprender alguma coisa. Então, tudo é crescimento, tudo que nós fazemos com a nossa vida é crescimento. E é uma coisa que eu faço bastante, eu me desafio bastante dentro da academia, assim, quando eu vou, assim, quando eu treino, assim, com os meninos, não tem como, porque ali eu tenho que fazer o que eu consigo. Mas, por exemplo, às vezes eu pego alguém que eu quero fazer mais, treinar mais posições, entendeu? Então, a pessoa me dá alguma coisa para fazer, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que eu estou treinando, o que eu mentalizei em fazer hoje. Hoje eu só posso, por exemplo, finalizar das costas. Então, eu não vou pegar braço, não vou pegar triângulo, não vou tentar fazer nada disso, eu vou tentar chegar nas costas, quando eu chegar lá, eu não posso perder as costas, porque só dali que eu posso finalizar. Então, são desafios que nós criamos na nossa cabeça, que dá uma ansiedade, mas se errar, está tudo bem. É, porque o problema é fazer isso no campeonato, né? Tipo, ai, deixa eu testar aqui, nunca treinei costas, não treinei um estressamento, mas eu vou testar aqui no campeonato, de boa. Não, não faça isso. Pelo amor de Deus. Você chega na competição, você já está acostumada com desafios, então, você consegue controlar a ansiedade muito melhor. Então, é uma coisa que, até um segredo, que nós temos feito bastante aqui. Olá, gente, revelaram um segredo aqui. É, se eu fosse você, eu assistia até o final. Eu acho também. Mas sabe que uma vez, eu gravei um episódio, que chama mais ou menos, tipo, você não vai ganhar campeonato, enquanto você achar que cuidar da sua mente é bobagem. Esse é o título. Por quê? Às vezes, as pessoas se preocupam tanto em cuidar do corpo, em chegar na academia, tipo, nossa, eu faço bem a guarda-aranha, eu só vou treinar a guarda-aranha. Óbvio, que em um momento específico, você vai treinar a sua melhor guarda, você vai treinar a sua melhor finalização, né? Mas, às vezes, você precisa se educar pra você chegar num campeonato. E a mesma coisa que você falou, tipo, nossa, eu tento controlar a minha ansiedade, às vezes as pessoas esquecem isso e elas só vão perceber no dia que chegar no ginásio. Então, por exemplo, eu sempre falo, quando eu chegava em Barueri, hoje em dia eu melhorei, mas quando eu chegava em Barueri, eu via aquele ginásio, já me dava dor de barriga. Era instantâneo, instantâneo. Eu já até cheguei uma vez no campeonato brasileiro, eu não ia lutar, era no final de semana dos faixas pretas, eu só ia fazer entrevista lá. Cara, me deu dor de barriga só de ver o ginásio. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada? E aí, você precisa muito educar a sua cabeça. Não é só ficar forte e ficar técnico, tem muita coisa envolvida. Vou te falar, eu comecei a fazer treino mental ultimamente. Sim, eu faço treino de concentração, treino de meditação e yoga tem ajudado muito, muito, porque na yoga a gente treina o foco, a gente treina o balanço, treina a meditação, meditação, meditação é muito importante, muito importante, porque você te falar, se eu deitar aqui agora na minha cabeça e eu imaginar alguma luta minha do mundial, eu vou ir correndo para o banheiro, porque me dá ansiedade, e é isso que eu preciso, eu preciso treinar, receber ansiedade, controlar ela. Então, é algo assim, é uma descoberta do século para mim. Eu falo muito bem de meditação e eu falo assim, eu nunca consegui meditar, porque eu tenho, tipo assim, passou uma mosca aqui na minha frente, eu vou ficar olhando a mosca, sabe? Eu sou muito acelerada, mas eu vejo que muita gente, agora você é mais uma pessoa que está me falando sobre isso, tipo, muita gente que a partir do momento que aprendeu a meditar, tipo, mudou a vida. Mudou a minha vida, mudou a minha vida, sim, 100%, e muitas vezes eu não consigo meditar só eu comigo mesma, eu tenho que me desligar do mundo, às vezes eu coloco um tampaolho, um fone, porque eu não escuto mais nada, deixo os cachorros lá fora e tento me concentrar só no som, só no som, ou na conversa que a pessoa meditação guiada. Assim, não precisa ser meia hora, 20 minutos, pode ser 5, sempre você quietinho, que assim, controlando a sua respiração, você não precisa de mais nada, porque você começa a ver as coisas assim com mais calma, com mais leveza, acontecer um fato importante, alguma coisa importante na vida, na sua vida, que você precisa tomar uma decisão, calma, faz algumas respirações, tá, agora eu estou pronta, entende? Então, é muito bom, até pra você começar a fazer. Bota, eu preciso urgente, meu primo me indicou uns podcasts aí pra ouvir, que ele ouve, só que ele fala assim, ah, eu consigo, tipo assim, ela fala no começo do podcast, você pode ouvir deitado, que não sei o que, eu falo, filho, eu durmo onde eu encostar, eu não posso encostar, eu tenho que ficar sentadinha, se bobeando, me do lado, sabe? eu gosto de sentar assim, com as costas eretas, colocar os pés no chão, e a mão em cima do colo, em cima da perna, que ali você está presente, mas ao mesmo tempo, é, acordada, entende? Eu não tenho como dormir. Não, eu, gente, qualquer coisa que eu deitar pra fazer, se eu vou assistir Netflix, vixi, não consigo assistir nem filme, imagina meditação, que é super, gente, eu sou a pior pessoa, eu sou a pessoa que demora horas pra escolher o filme, dou play no filme, e acordo nos créditos sinais, eu quero morrer. Imagina, ir numa dente no cinema com você. Não, não pode, eu já dormi no cinema várias e várias vezes, quando eu fui assistir Transformers, eu lembro até hoje, eu dormi, e eu ainda tinha comprado, eu amo porco, eu tinha comprado um pouquinho, antes de entrar, uma almofada de porquinho, mas eu comprei porque eu vi, não era pra levar pro cinema, mas aí tava comigo, aí eu falei, ah, não, vou aproveitar essa almofadinha, coloquei atrás do pescoço, dormindo no cinema, filme inteiro. Não. Eu dormi em todo lugar, no metrô, nossa, eu sou ótima pra dormir. Ou seja, a meditação sentada pra quem é como eu. É, exatamente, meditação sentada com os pés no chão, pra você não manter a base ali, não cair. É isso, aproveita essa quarentena e faz vídeo de meditação pro povo. Legal, legal. Eu vi você fazendo um vídeo cozinhando. É. Agora, ó, meditação. Muito legal, uma boa ideia, viu? Uma boa ideia. Eu sou a que mais segue, o Lucas é o que, o cabeça, assim, né, que me guia. Mas tá ótimo. ele me ensinou bastante sobre meditação. Eu não, eu não era muito assim, eu era muito ansiosa, nervosa. Ai, vamos fazer acontecer desse jeito, tal, tal, tal. E calma, ei, calma. Volta aqui. E parou, vamos parar de treinar, chega de treino, vamos relaxar. Porque senão, enlouquece. A gente enlouquece. Não, mas é verdade, principalmente antes do campeonato, né, porque às vezes a gente treina tanto gás, por exemplo, e aí a gente chega tão ansiosa que a gente perde o gás, tipo assim, no toque de mãos, assim. Não, e o descanso é uma coisa também que eu tenho levado muito a sério. Até, desculpa, porque hoje a gente começou um pouquinho atrasada, porque eu dormi mais que a cama. Eu dormi 12 horas. Ai, que delícia. Não, mas hoje a mãe veio me acordar porque ela falou que achou que eu tava morta. E eu nem sonhei até a tarde. Não, eu dormi 12 horas. Eu dormi meia-noite e acordei quase meia-dia. É uma coisa que eu tenho levado muito a sério, meu descanso. Não, mas isso faz muita diferença. Muita diferença. É, é muito bom, assim, eu fico, é, é uma coisa que eu, que eu, que eu prezo bastante. Eu durmo no mínimo nove horas por dia. No mínimo. Uhum. Quando eu não durmo no outro dia, não funciona muito bem. É porque nós fazemos muito desgaste físico e mental também. Então, é o momento que o teu corpo descansa e tua mente descansa também. é o momento de sono sagrado. Nossa, mas é maravilhoso. Porque as pessoas, eu falo, você que dorme nove horas vai ficar chocada, mas eu dormia, tipo assim, quatro horas e meia, cinco horas por noite. Meu Deus! Porque eu treinava na Atos de São Caetano, eu moro em São Bernardo. E aí, tipo assim, eu chegava mais de onze horas do treino em casa até arrumar tudo pro dia seguinte, até comer, até baixar a adrenalina. Eu dormia mais de uma da manhã e era cinco horas da manhã, eu já tava de pé de novo pra ir pro treino. Daí eu ia pro treino, ia direto pro trabalho e do trabalho eu ia pro treino de novo. Tudo direto, você não consegue descansar. E aí, uma das coisas que foi bom eu ter mudado pra treinar perto de casa foi isso, porque hoje a academia é três minutos andando, sabe? Antes eu demorava quase quarenta de carro, então tem muito... Nossa! Hoje eu consigo dormir bastante, assim, é muito... Nossa, faz totalmente a diferença. Faz totalmente a diferença. Assim, as circunstâncias, né, que te levaram a fazer essa escolha de dormir menos pra você poder treinar e trabalhar, poder fazer tudo, assim. Eu entendo as pessoas que não podem dormir, mas é uma coisa que a gente deveria priorizar mais, que é o nosso sono. Porque se você dorme bem, você consegue trabalhar bem. Se você consegue... Se você come bem, você é saudável. Então, é uma coisa e leva a outra. Sim, é maravilhoso. E é isso que você consegue treinar muito melhor, você consegue trabalhar muito mais feliz, porque... Não é... Muitas vezes a gente pensa assim, caramba, vou treinar, 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 igual tem muitos atletas que fazem isso. Eu vou treinar sem parar, um atrás do outro, sem comer, e dormir pouco, acordar cedo pra poder treinar. Isso não é bom. Vai ser bom durante um ano, porque aí vai chegar um momento que a pessoa vai começar a se lesionar, vai ficar cansada, não vai render. Exatamente. A pessoa não vai conseguir mais continuar nesse ritmo. Igual, teve uma época na minha vida que eu treinava quatro, cinco vezes por dia. E foi os meus piores anos. Sim, como competidora, porque eu chegava na competição, eu tava cansada. Eu não conseguia ter uma boa performance porque eu tava cansada, porque eu não descansava, eu não dormia, eu não tinha uma noite de sono regular, então, não foi bom. Foi bom pra aprender que não é bom. Pelo menos você aprendeu isso antes de chegar na faixa preta. É, exatamente. Daí agora, por exemplo, eu treino, eu faço até três treinos por dia, tem dia que eu faço dois, sempre dois ou três, assim, no máximo, assim, quatro, assim, só se for um muito leve, só se for, assim, um mental ali no meio. Mas, não precisa de tudo isso. Se você treinar inteligente, vale muito mais a pena do que se desgastar demais e se prejudicar no futuro. Ou, imagina isso aí, fazer quatro treinos saindo na porrada todo dia. Ninguém aguenta, não há joelho que aguente. Não há joelho que aguente, entendeu? Nossa, joelho, falou de joelho, meu já até estalou, só de pensar. Ai, Andressa, mas é isso, eu adorei, a gente falou pra caramba. Terminamos até com o lance psicológico. É isso, é muito importante, as pessoas acham que não. Exato, nossa, eu adoro. Eu era uma dessas pessoas que achava que não, até ver a diferença que fez na minha vida. Sim, eu também. Essa é a diferença. Você passa com psicólogo, alguma coisa ou não? Ah, não, não. Não, mas, eu, assim, eu tento pesquisar sobre. quando eu estou, é, exatamente, teve uma época que eu fiquei um pouquinho depressiva e tal, porque eu estava longe da minha família, era só eu e o Lucas, muitas vezes o Lucas ia viajar e eu não ia, eu ficava sozinha, e aí eu fui, assim, me cobrando demais, assim, foi bem no começo da faixa preta. Então, é, o que o Lucas fez foi sensacional. Ele me deu o cachorro. Acabou. Agora você tem dois filhos. Agora eu tenho dois que ocupam a minha cabeça, ocupam o meu corpo, eu chego em casa, posso ter tido um treino horrível, eu chego em casa, abro a porta, eles me recebem com a maior alegria do mundo e eu esqueço de tudo que eu estava vivendo e vou viver um momento com eles de alegria. Então, a vida tem altos e baixos, nem sempre a gente vai ter um bom dia, mas a hora que chegar em casa tem que esquecer tudo e dar uma relaxada na cabeça porque isso vale a pena, assim, rezar um pouquinho. Eu rezo todo dia antes de dormir e na hora de acordar. Na hora de dormir é mais, assim, um agradecimento do meu dia e de manhã, mas, por favor, Jesus, meu Pai, Deus, proteja o meu dia, assim, me guie da tua maneira e, mesmo assim, muitas vezes tem dias ruins e a gente tem que aprender a lidar com esses dias ruins. Então, os cachorros, eles sempre estão felizes. Eles sempre estão felizes. Toda vez que eles te veem, eles estão felizes. eu vejo eles assim como dois anjinhos, sabe? Que vêm para alegrar a minha vida e brincar e muitas vezes morde o meu sapato, destrói alguma coisa. Eu, assim, tudo bem, não tem problema. Pode destruir o que você quiser. Faz parte, né? Faz parte. sim, é lógico, eu tento ensinar, né? Não pode comer isso. Vai começar o cinema, vai começar o brinquedo. Mas são duas crianças que, eu brigar com eles, eles vão continuar me amando. Sim, isso é maravilhoso. E agora, nesse momento tenso que a gente está vivendo, de quarentena, academia fechada e tudo mais, é muito importante. Minha melhor amiga falou que ela está conversando com a gata dela todos os dias, porque ela mora sozinha e ela não quer ir para a casa da mãe dela, né? Porque, tipo, ai, meu, eu não sei, minha mãe é grupo de risco e tudo mais. Nossa, eu estou conversando com a Guaxi, Guaxi é a gata dela. Estou conversando com a Guaxi todo dia, ainda bem que ela existe, porque a gente não sabe quando isso vai passar. E aí, a gente pode ficar com os animaizinhos, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou tirando muito, assim, nessa quarentena, porque eu e o Lucas, a gente tem um ao outro, a gente está treinando para caramba. A gente estava treinando no carpete de casa, a gente encontrou um pedacinho de tatame lá no storage da academia, a gente encontrou um pedacinho bem pequenininho de tatame. Agora, a gente está fazendo posição desse tatame, a gente faz treino físico, a gente tem alguns sacos de areia em casa, querobel, compramos uma barra também para ficar fazendo barra, assim. Então, a gente faz um treino físico todos os dias, treino mental, treino técnico, estudamos jiu-jitsu pelo YouTube também, né? Então, nós estamos treinando para caramba, não está sendo muito relaxante, não. Mas o bom é, assim, treinar e olhar para o lado dos dois que estão sendo no sofá dormindo. Você acaba, ele já vem, te dar um beijo, ou no meio do treino vem te dar um beijo. Então, assim, é muito bom ficar um tempo com eles agora, está sendo, sim, nessa quarentena, eu acho que está sendo essencial para todas as pessoas do mundo desligarem um pouquinho da conexão, né? E darem valor às coisas pequenas da vida. Como, por exemplo, ir à academia. É uma coisa que muitas vezes a gente não dá valor, não está a pedaço. Eu falei, quando a gente voltar, eu nunca mais vou faltar do treino. É, exatamente, quando a gente voltar, eu vou, eu nunca mais, eu estava pensando nisso, eu não vou mais reclamar algum dia que eu não quiser ir treinar. Ah, eu estou cansada, não quero ir. Ainda bem que eu tenho academia para ir, porque agora a gente não tem. Eu e o Lucas já treinamos um pedacinho de tatame, pequenininho. E, graças a Deus, nós temos um ao outro. Porque se não tivéssemos, imagina que loucura que ia ser. Eu já chamei minha mãe, coitada, para treinar. Eu falei, mãe, eu trouxe dois esquimontos, que eu estou na casa dela, eu moro com os meus avós. Eu falei, mãe, eu trouxe dois esquimontos, porque a minha ideia era passar, eu tive que cancelar a viagem para os Estados Unidos, aí eu vim para cá, já trouxe as coisas para treinar aqui. Aí, fechou tudo. Daí eu falei, mãe, eu trouxe dois esquimontos, você pode deixar eu fazer umas posições e você, daí ela, então, se você não me quebrar, eu deixo. Ah, que legal. Fofa, mas é difícil. É legal que você ensina para ela. o jeito, a gente tem que achar jeitos. E é o que você falou também, a gente está dando muito valor para as poucas, para as coisas que a gente não dava valor antes, né? Tipo, contato físico. Tipo, contato físico. Não podemos, por exemplo, chegar, eu sou muito, eu sou uma pessoa de abraço. Eu chego na academia e abraço todo mundo, eu gosto. E aí, tudo bem? E eu dou aula para a criança. Então, a criança vem e abraça. Então, quando eu ainda estava tendo aula, era contato assim, mais ou menos, ia lá correndo, passava álcool. Entende? Então, a gente estava ficando meio maluca. Eu já falei assim, nossa, que é isso, gente? Não pode mais brincar com uma criança, não posso mais dar um abraço a um amigo. Então, é uma coisa, agora, no caso, a gente não pode pegar o carro ou a bicicleta e dirigir até a academia. Não posso ir andando para a academia, chegar lá e treinar com os meus parceiros, porque não posso ter contato físico. É uma coisa que a gente não dá valor quando a gente tem. Mas quando a gente não tem, agora, por exemplo, eu estou maluca para ter de volta. Eu quero muito ter de volta. Então, é para a gente aprender a dar valor ao nosso trabalho, a nossa vida maravilhosa, que muitas vezes a gente sai, ah, que saco, tenho que trabalhar. Ainda bem que eu tenho trabalho. É, exatamente. Claro que reclamar e estar infeliz com alguma coisa faz parte da vida, né? Mas tem que ver o lado bom também, né? Tem que ver o lado bom, exatamente. Se eu, se eu, é, ao invés, ao invés de pensar, ai, que saco, tenho que trabalhar, graças a Deus e tenho trabalho. Eu estou indo lá feliz, por mais que muitas vezes eu estou cansada, eu estou com preguiça. Mas vai ser bom para mim, vai acontecer alguma coisa no meu dia que vai valer a pena ter isso, entende? Então, é mais agradecer as poucas, pequenas coisas que a gente não dá valor para quando a gente esteve de volta, a gente sentir assim, caramba, eu tenho tudo. Não preciso de mais nada, eu tenho tudo, tudo. Até é um alívio. Dá um alívio, assim, eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal, mas ao mesmo tempo está sendo um tempo de aprendizado para todas as pessoas. E eu espero que as pessoas aprendam. Sim, eu estou buscando, fazendo a minha parte de tentando aprender, é difícil. É difícil ver o lado bom das coisas sempre. Claro. Mas pensar que pensar positivo sempre ajuda. Sempre ajuda. E muitas vezes a gente fala, tipo, as vezes a gente aprende pelo amor ou as vezes a gente aprende pela dor. Infelizmente, a gente está aprendendo pela dor, e é uma dor que não é individual. Eu vejo bastante gente falando, tipo, nossa, deixei de viajar, deixei de trabalhar, deixei de treinar e tal. Mas é o mundo, né, passando por isso. Então, é uma dor muito grande. Mas se a gente tirar o lado bom disso tudo no final, a gente com certeza vai voltar disso, pessoas melhores. Exatamente. Eu espero que o mundo inteiro volte melhor. Sim. Eu vou voltar melhor. Ai, eu também. Eu vou fazer a minha parte. É isso que todo mundo fizer. Se pelo menos, sei lá, 50% fizer a parte, já ajuda, já. Já é um avanço. Ai, mas obrigada, eu adorei. Tem alguma coisa que a gente não falou que você quer falar? Ah, não. Falei bastante, né? Nossa, deixa eu ver. Uma hora. É bom. A gente guarda conteúdo para o próximo. Nossa, vamos guardar, então. Tem uma hora e 15. A gente falou uma hora e 15. Caramba! Passa muito rápido. Passa, a gente não percebe que a gente foi falando, falando, falando. Por isso que eu não gosto de fazer pauta para a entrevista. Eu falo assim, ah, eu vou perguntar X coisa, o resto vai sair. É, exatamente. É bom que fica mais natural. É isso. mas muito obrigada, Andressa. Adorei falar com você. Assim que eu publicar, te mando. Vou divulgando também lá no Instagram Jiu Jitsu em Frame. Sigam todos e divulguem. É mais fácil, eu sempre falo isso para as pessoas que eu entrevisto. É mais fácil as pessoas virem do seu Instagram, das suas redes sociais para a minha do que o contrário. mas, just in case, divulguem as suas redes sociais. Tá bom. Minha rede social é Andressa MCintra. É meu Instagram e é mais um Instagram que eu uso. É isso, que eu estou falando só o Instagram. Hoje em dia os pessoal saem do Instagram e o TikTok para dançar. Ah, é verdade. Está todo mundo dando um TikTok. Eu nunca fiz. Eu não fiz também. Eu fiz o TikTok. Hoje o meu professor mandou no grupo da academia. Gente, vocês conhecem o TikTok? E mandou um vídeo e eu falei Ai, Fábio, eu não acredito que você baixou esse negócio. Até eu falei se o meu professor baixou, eu estou me sentindo até tentada em baixar. É assim, eu baixei, eu assisti algum, é bem divertido, mas é mais para quem não tem muita coisa para fazer, né? E é o que está acontecendo ultimamente. É o que está acontecendo no momento. Sabe o que eu tenho feito bastante na quarentena? Eu arrumava a minha casa. Ah, gente, eu sou péssima para serviço doméstico e eu tenho feito isso. Eu até aviso minha mãe, tipo, mãe, eu fiz isso, isso e isso hoje. Ela fica, uau! É, uma coisa que a gente tem, por exemplo, agora eu estou olhando aqui uma bagunça no nosso quarto. Falei assim, cara, eu vou arrumar a minha cama porque eu tenho tempo, né? Vou colocar essas coisas aqui para lá. Vou, eu cozinhei ontem. Até o Lucas falou assim, André, você está cozinhando demais e ele está tendo boca para comer tudo que está cozinhando. Porque ontem eu fiz um brigadeiro saudável, proteico, fiz uma coxinha saudável e também fiz, e eu fiz um bolo dois dias atrás, um bolo de frutas. Gente, ele é ótimo pré-treino, bolo de fruta com castanha. E é tudo assim, tudo saudável, tudo fit. tudo fit. Aí o Lucas falou, caramba, você está fazendo tanta coisa. Vai estragar. Vai estragar. Vamos comer esse bolo aqui. Aí sobrou um monte de coxinha para hoje. Ai, que delícia. Já temos o amor. Não cozinhem hoje, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer nada. Vou dar um pouquinho ali, olha lá. Ai, mas é isso, adorei. Então, um beijo. Muito obrigada aí quem assistiu ou ouviu até o final e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau.